Música Salve galera, Douglas Bulletinera com mais um vídeo aí para o canal de Vestday E hoje a gente tá aqui tá, pra mostrar aí como é que funciona esse esquema aqui de rações Tá galera, eu tô com 10 rações, quando você clica no mapa pode observar alto tá E aparece ali uma quantidade ali que dá pra gente poder tá usando tá, essas ações aí No bunker aqui precisa tipo de muitas, deixa eu ver aqui, acho que é no, esse aqui ó É, nesse aqui não apareceu tá, só no bunker alfa tá aparecendo Mas no caso tá 9 horas ali, o bunker ele não pode ter, ele tem que tá limpo assim tá galera Vamos ver aqui os mapas que dá pra gente fazer isso ó, hotel, fazenda não dá tá Aqui na mata de carvalhos pede 10 tá galera É muito interessante aí pra você farmar, esse aqui ele pega todos os itens do mapa tá galera É, eu não sei qual, vamos ver aqui a vermelha Ó a vermelha já é 12, eu só tenho 10 tá galera Aqui é 12 também as florestas congeladas ali tá Vamos fazer um teste aqui, vamos ver quanto que é na floresta vermelha É 5 tá galera, vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou colocar aqui pra gente pegar né Na floresta de pinheiros tá É, sendo que na floresta de pinheiros a gente vai conseguir bastante madeira né É, eu tô achando que eu vou fazer ali na de carvalho tá galera Porque, mas carvalho vai vir uns 20 carvalhos, a gente pega rapidinho Madeira também, mas o intuito do vídeo é que mostrar como que funciona tá galera Então, é, vou colocar aqui alto tá Ó, local liberado tá galera Então a gente pegou todos os itens que tinha ali tá galera Que a gente podia, ele não pega todos os itens né Ó, você achou os itens abaixo, a experiência tá A gente conseguiu uma, ó, local liberado, experiência Certo, ó, ganhamos, ah ganhamos até o XP tá galera A gente ganhou XP que, é, da gente pegando esses itens tá 89 madeiras, veio as 4 de carvalho que sempre tem ali tá Então é isso tá, vou clicar em ok aqui E ela vai aparecer aqui nas minhas mensagens tá galera Então, eles ficam todos aqui nas nossas caixas de mensagens tá galera Então, é, é interessante tá Porém, é, é bom a gente usar nos lugares né Que nem a, a de, de pinheiros, a de carvalho lá né Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, entendido como é que funciona tá Este, este procedimento aqui Tá, comentem aí se vocês estão usando bastante Ou se, é que é difícil né, conseguir essas ações aqui Se eu não me engano, acho que só no pacote né Deixa eu ver aqui Eu acho que é só, eu nem sei qual o pacote que vem Vamos ver se ele está por aqui Esse pacote que vem em ração Ó, o pacote do pescador, tá É, não, não sei na onde ele aparece aqui pra compra Não, não tô achando tá galera Parece que não tem mesmo, só tem, só vai, ó tem até tampinhas ali pra vender É lógico né Se eu não me engano, vem aqui só na, na, se compensa Se eu ganhar essas 10 ali no nível 5, tá galera Tem no nível 15 também Mas é só pra quem é premium, tá Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aí sua avaliação no botão de curtir Não se esqueça de se inscrever no canal e marcar as notificações, tá Te espero no próximo vídeo, falou